Bem, essa área onde nós estamos, Gerardo, é uma área externa ao lado da Escola Estadual Abreu e Lima, que fica na localidade de Renascer 2, em Cabedelo. E é aqui justamente onde acontece, todos os anos, o espetáculo da Paixão de Cristo da Comunidade Renascer. Isso é um movimento que já existe há 32 anos, realizado por moradores da localidade. E grupos fizeram parte desse movimento ao longo desses anos. E nos últimos 10 anos, o grupo que vem tomando a frente do espetáculo é o Movimento Cultural Renascer, que está ensaiando aqui para fazer uma demonstração para a gente do que vai acontecer no dia 15 de abril, justamente em celebração à Semana Santa. E são pessoas da própria localidade que participam, são os atores, são figurantes. Eu queria, inclusive, chamar aqui para conversar comigo o Cris Jones, que é o rapaz que vai fazer o papel de Jesus. Essa cena que nós estamos vendo aqui é uma cena que vai ser feita durante aquele famoso batismo de Jesus no Rio Jordão. Esse que está aí na frente é o João Batista e aqui comigo o Cris Jones, que é, que faz o papel principal do Jesus. Uma honra fazer um papel desse, né, Cris? É uma grande responsabilidade também, desde 2019, assumir esse papel. E mais um ano, depois de dois anos parados, voltamos com esse espetáculo e com essa responsabilidade bem grande, né? Trazer esse papel de Jesus Cristo. E aí, conta para a gente como é que é esse, porque eu sei que aqui são pessoas que são trabalhadoras, são estudantes, não são profissionais, né, são, digamos, amadores, mas que fazem com amor esse trabalho. Esse também é o seu papel, né, você faz com amor e faz, assim como você falou, com grande responsabilidade. Fala para a gente sobre isso. Certo. Como você acabou de falar, todos nós somos atores amadores aqui do bairro mesmo, do Renascer, né, que reunimos o grupo e trazemos, fazemos isso sem recursos nenhum, pessoas trazendo com muito amor para trazer de volta essa cultura e, claro, com a única mensagem de trazer o que o nosso Jesus Cristo passou. Isso mesmo. Obrigada, Cris. Daqui a pouco ele vai entrar em cena aí, né, você vai ser batizado, né? Mas a gente quer falar também com a presidente da organização do Movimento Cultural Renascer, que é a Marisa Lopes, ela que vai falar para a gente sobre a realização desse espetáculo, que eu sei que no dia não vai estar assim, né, eu sei que tem toda uma cenografia. Quem é que investe nisso, Marisa, e como é que vocês conseguem dinheiro para bancar isso? Felizmente a gente não tem patrocínio por parte do poder público, né? Isso é um sonho da comunidade que se junta todos os anos para representar esse espetáculo, a morte e ressurreição de Cristo. Hoje a gente atualmente não está, porque todos estão trabalhando, a gente tem 50 pessoas atuando, entre atores e figurantes, isso aqui é parte do figurante, na verdade. Muita gente também trabalha e não tem como estar disponível agora, né? A gente está tendo apoio simplesmente só da população, dos comerciantes locais e de três vereadores que nos ajudaram, só. Não tivemos, infelizmente, nem do poder público estadual nem municipal. O único patrocínio estadual é a escola, que foi cedida, está sendo aberta para a comunidade e realmente um apoio muito grande por parte da direção escolar, que está aberta essa escola todo ano para a comunidade. Então a gente agradece muito, esperamos que todos venham a assistir, porque esse trabalho de teatro, não temos só ele, a gente tem, atendemos 250 famílias dividindo em vários cursos. A gente tem curso de teatro, que é esse que a gente atua, temos o curso de bailar para crianças, temos cor-costura para adultos e adolescentes, informática e temos violão, que atualmente está acontecendo só violão. Muito bem, parabéns pelo trabalho. Vamos convidar as pessoas, então, a partir das oito horas da noite, nesse dia 15 de abril, todos convidados. É grátis, mas para que as pessoas também tragam um quilo de alimento não perecível. O espetáculo será grátis, mas pedimos à população que nos ajude com o quilo de alimento para doar para as famílias de baixa renda. Será montado um grande cenário aqui, a gente está montando um cenário com a ajuda da própria comunidade, que nos doa material. Todos vamos estar figurindo muito ricos, que graças a Deus a gente conseguiu montar. E agradeço muito a TV por estar aqui nos dando essa força. Muito bem, parabéns pela iniciativa, sempre um momento tão importante de lembrar esse momento para toda a humanidade, que é a morte e ressurreição de Cristo. E, lógico, a boa vontade dessas pessoas aqui da comunidade, fazendo um esforço aí para virarem artistas por um dia. Então, voltamos com você.